Gente, olha que lindo esses vestidos em viscose, ó, tamanho plus, pessoal, ó, eu acho que veste aproximadamente, acho que até um 48, talvez até uns 50, porque é bem larguinho, ele vem com cinto, tá bem estiloso ele, ó, o varejo aqui tá 15 reais, ó, e o atacado tá 13, o acabamento é bom, ó, gostei, aí tem ele com a manguinha assim, ó, tem assim também, ó, bem bonitinho, atacado 13 reais, tem esses aqui, ó, eu acho que é um fio torcido, esse tecido aqui, esse aqui tá 20 reais, tamanho plus também, tem vários modelinhos, esse aqui de alcinha, né, verão agora, tá bem quente aqui, esse aqui é de alcinha, aí tem a fenda aqui do lado, ó, olha esse aqui com o bolsinho, também é 20 reais, tá lindo, gente, ó, muito bonito, vou ver se eu consigo contato pra mostrar pra vocês, tá, gente? e pra vocês, ó, ainda não, também,β, a gente... São muito bonitinhos Olha só que gostoso, aqui, ó, tem esses aqui, ó Olha só que gostos que gostem aqui, ó, desse aqui Todos são lindos Esse aqui, ombro a ombro Um bonitinho modelo deles Aí desses aqui de fio torcida Tem mais um modelinho também Esse tá bem estiloso Aquele ali com babado Lindos E o contato tá aqui, gente, ó Peguei aqui pra mostrar pra vocês É Line Modas Minha Xará Tá aqui o contato 81963542110 Zap Eles tem Instagram também, ó Toritama Shopping Y No corredor B Loja 81 Então é isso